Cordeais saudações, estimados internautas, está a começar mais uma edição do Esta Semana Aconteceu para hoje, dia 24 de agosto de 2024. Por sinal, o primeiro dia da campanha eleitoral rumo às eleições de 9 de outubro próximo. Vamos mesmo começar com a campanha eleitoral, onde Pio Matos, Manuel Daraújo e Bruno Dramusse disputam a vaga de governador da província da Zambésia. A província da Zambésia é considerada o maior campo político. Claro, é o segundo maior ciclo eleitoral do país. Por isso, com certeza a luta poderá ser bastante reinhida. Três candidatos destacam-se na corrida a governador, cada um representando uma visão e um partido com significativas implicações na vida do povo. Trata-se de Pio Augusto Matos, cabeça de lista da Frelimo, que concorre para sua própria associação, Manuel Daraújo, Darnamo e Bruno Dramusse, escolhido pelo Movimento Democrático de Moçambique. Os três são filhos de casa, conhecem todos os cantos dela, independentemente dos partidos por onde militam. Por isso, a partir deste sábado, a Irmandade acaba. Tudo para convencer o eleitorado sobre o seu programa de governação. Aliás, Pio e Araújo se conhecem bem, porque já disputaram o mesmo cargo nas eleições gerais de 2019. Enquanto para Dramusse, esta é a segunda vez que entra na corrida eleitoral, lembrando que no ano passado disputou as autárquicas juntamente com Manuel Daraújo. Dentre esses candidatos, surgirá o próximo governador da Zambésia. Ainda na arena política, o governador da província da Zambésia, Pio Matos, termina o mandato sem ter prestado conta já ao povo. É que a Assembleia Provincial da Zambésia ainda não agendou a última sessão do mandato. Nos termos do número 7 do artigo 10, decreto nº 95-2020, de 2 de novembro, sobre o relatório de execução de final do término do mandato e nos termos do artigo 30 da Lei nº 16-2019, de 24 de novembro, do Conselho Executivo Provincial, devem ser apresentados 30 dias antes da campanha eleitoral para um novo ciclo de governação. O governador da província da Zambésia, Pio Matos, ainda não veio a esta casa para apresentar o relatório final do seu mandato, numa altura em que faltam apenas algumas horas para o arranque da campanha eleitoral. Sendo ele cabeça de lista, a governadora da província da Zambésia poderá entrar na campanha eleitoral, mas o relatório final será apresentado depois desse processo todo. Oficialmente, não se sabe por que a Assembleia Provincial não realizou a sessão. Aliás, esta sexta-feira, o Diário da Zambésia tentou ser sucesso ouvir o presidente do órgão porque Antônio Gussi estava ausente do serviço. Igualmente, não conseguimos ouvir o chefe das duas bancadas, neste caso a Frenimo e a Renamo, porque na altura também estavam ausentes. Fontes próximas, o DZ sabe que a Assembleia Provincial não tem condições financeiras para a realização da última sessão do órgão porque a Direção Provincial de Plano e Finanças ainda não disponibilizou os valores. Entretanto, a sessão ordinária pode ser realizada depois da campanha eleitoral. Edil da cidade de Climane, Manoel Daraújo, quer a Praia de Zalala de volta à gestão autárquica. A Praia de Zalala, localizada a cerca de 30 quilômetros da cidade de Climane, é um dos cartões de visita da província da Zambésia, mas a sua gestão deixa a desejar. Durando o seu discurso, esta quarta-feira, por ocasião dos 82 anos da capital provincial da Zambésia, Manoel Daraújo trouxe o assunto à tona. Os nossos governantes cometem atrocidades. Uma delas nós lembramos quando tiraram a Madal, tiraram o Maquival, tiraram o Namacuá, e colocaram no distrito de Niquadala. Diante da secretária de Estado e governador da província, Araújo pediu a devolução da Praia de Zalala à gestão autárquica, como antes. Queríamos já agora aproveitar a presença de sua excelência ao governador da província e de sua excelência à senhora secretária de Estado, para dizer que nós, quelimanenses, gostaríamos de ter a Praia de Zalala de volta ao município de Climane. O autárquico acrescenta mais. A Praia do Tofo está a 40 quilômetros, se a memória não me trai, da cidade de Chimor, mas pertence, aliás, da cidade de Inhamban, mas pertence à cidade e ao município de Inhamban. Quem assim o fez, não foi Manoel. Refira-se que o único evento de Vulto que é realizado na Praia de Zalala é o festival. E com esta nota, vamos observar uma breve pausa e voltamos dentro de instantes. Já pensou em publicitar a sua marca e por apenas um clique ver o seu produto viajar além fronteiras? Aqui, no Diário da Zambésia, damos asas ao teu negócio. Venha anunciar a sua marca e ver o seu nome prosperar por muito menos. Contate-nos pelo 87 92 90 123 ou pelo 8493 52 441. Diário da Zambésia. Crescendo consigo. Na JogaBets, tu podes apostar na tua equipe favorita, no teu desporto favorito, fazer muita mola no teu jogador favorito. Alô! Ainda temos loteria e muitos jogos virtuais. Esquece! Ou pode ser um simples apostador. A escolha é tua. JogaBets. Edmoz. Não falha nada. JogaBets. 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 Tchau, tchau Uma notícia pode ir mais além, aqui procuramos entender com quem sabe, buscamos mais elementos que você precisa saber, revelamos factos inéditos, colhemos sentimentos, desabafos, alegria, tudo ao promenor. A reportagem DZ revela-lhe tudo. Estamos de volta para a segunda e última parte do Esta Semana Aconteceu, edição de 24 de agosto de 2024. Antigos combatentes em Mucubela queixam-se da falta de consideração por parte do governo. Mas no nosso direito vem força de um estudo para filhos de combatentes. Afinal das contas, é para que combatente esse? Sou da cidade? É um grito de socorro de além que entregou a sua vida à causa nacional, mas diz que o seu sacrifício não está a ser valorizado pelo governo. Quando lamento que queremos que sejamos valorizados, sejamos ajudados, não estou a reparar para um nível básico, não. Agora, não chegando a nós. Nós, às vezes, ficamos naquilo que o governo do distrito ou o Franchis, mas pedimos que o governo nos repare, valorize o trabalho feito por nós. Esta associação, baseada no distrito de Mucubela, conta com mais de 300 membros entre combatentes da luta de libertação nacional, da soberania e da democracia. Onde, para além da falta de consideração, o outro problema é a falta de pensões. Bem, eu sou pensionista, mas também há um desafio. O desafio é qual? Porque, depois de nós termos sido desmobilizados, as nossas fichas foram diretamente à província, lá no centro de recrutamento e imobilização da Zambésia. Quando chegam lá, não conservaram rato, chuva, mochê. Até hoje não existe nenhuma ficha. Então, aqueles nossos primeiros cartões, muitos já não têm. Vamos levantar por segunda via. E hoje, quando você levanta aquele cartão pela segunda via, vai requerer pensão no ensaio. Dizem ir anexar ficha original. E ficha original não existe. Refira-se que esta terça-feira, a secretária de Estado na Zambésia impulsou o novo diretor dos serviços provinciais dos combatentes, onde espera-se mais dinamismo no setor que parece apagado. A degradação da estrada Recamba-Vila-Sede de Inhaçuns continua a prejudicar a livre circulação de pessoas e bens. O estado da via tem sido responsável por muitos acidentes de viação. São cerca de 15 quilômetros de Recamba-Vila-Sede de Inhaçuns, mas uma viagem que pode se fazer em pouco tempo chega a durar horas, devido à condição da estrada. A estrada está muito maior, a questão de a estrada está muito maior, arreia, não arreia. A estrada está muito maior, não dá para, em termos de motas, como descueta e um espaço. Os utentes da via alegam que os acidentes são comuns neste troço. Não é fácil, não é fácil, tem sido muito duro mesmo, difícil. Não consigo usar sapato por causa do acidente de moto, já caiu muitas vezes. Isso é por causa da estrada? Não importa a época, seja tempo seco ou de chuva, circular nesta via, é um martírio. Agora uma notícia vinda da capital do norte. Um técnico do STAI, de Nampula, está detido por vender cartões de eleitores a um amigo para registro de cartões de telecomunicações. Foram encontrados cerca de 40 cartões na posse deles. O funcionário do Secretariado Técnico da Administração Eleitoral Distrital de Nampula, agora preso, admite ter fornecido cerca de 40 cartões de eleitores a um amigo seu em troca de mil meticais. Bem, eu sou, era funcionário, porque estou aqui, era funcionário do STAI, distrital de Nampula, afeto, área da secretaria e auxiliar. Eu conheci meu amigo ao lado, o senhor Jamal, com quem somos amigos, desde há muito tempo. Então, ele teria conversado comigo, se tivesse, como ele sabia que naquela altura havia aqueles cartões de registro, daqueles cartões de eleitores. Pronto, ele acabou perguntando se tivesse alguns cartões. Eu disse que sim, se tivinha alguns cartões lá, em que as pessoas vieram reclamar, quando terminou aquele processo, e os cartões ficam armados lá no serviço. O suposto amigo também é confesso. Na verdade, a gente sabe dizer, o melhor nós, que registramos cartões, como a gente. Se vamos dizer que cada cartão de eleitor tem cinco vidas. Cinco vidas nós consideramos, assim, o número de cartões que cada cartão de eleitor possui. Então, a gente registrava cada cartão e depois devolvia. Eu pedia o número de dez ou vinte cartões, registrava e depois devolvia para o meu amigo os cartões. O outro caso é de violação de túmulo e de respeito aos mortos, que ocorreu no distrito de Ribão. Nós tivemos um caso de um indivíduo com problema de pigmentação da pele, que teria sido sequestrada enquanto a mesma vinha da igreja, que até então não foi localizada. Mas nos trabalhos de investigação tivemos informações. No mês passado, se encontravam quatro indivíduos, se não cinco, a comercializar uma ossada humana. E quando fizemos a abordagem dos mesmos, teriam assumido que a mesma ossada traz do distrito de Ribão. Investigações de encurso ainda não nos fizeram apurar se os mesmos ossos pertencem ao cidadão em causa ou não. Ainda vamos continuar a buscar mais elementos com a detenção do outro indivíduo que se encontra foragido. Ainda não pula, o Cernic deteve estes quatro indivíduos que supostamente queriam vender estas ossadas humanas. Nas informações que nós tivemos no local com o indivíduo em que nós trabalhamos com ele, é que cada osso era vendido no valor de 80 mil meticais, mas todos no completo eram do valor de 1 milhão e 500 meticais, se o indivíduo estivesse interessado em comprar toda a ossada. E é com esta notícia da província de Nampula que pusemos um ponto final a esta edição do Esta Semana Aconteceu. Despedimos-nos com promessas de voltar na próxima semana à mesma hora. Até lá!